Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base quebrando gelo e eu já estou vendo os fios quebrando aqui, que são aqueles fios que ficaram errados aqui, deixa eu só consertar aqui, no caso é você e você, só vocês né? E os outros também dando a outra ponta, deixa eu ver, acho que é isso mesmo, só eles, maledetos, aqui não tem, nem precisa, vou dar uma sub-10 aqui, construção, para acelerar o processo, pode ver que eu ainda nem fechei o jogo, ainda está bugado aqui, eu mandei eles só passarem para cá, mas não permito que eles voltem, porque eu quero testar a questão dos trajes. Funcionamento, acho que vai ficar branco agora, assim que trocar aqui ele vai ficar branco, vamos ver, faltou algum, faltou algum aqui em cima, droga, faltou um monte, vou fazer logo tudo aqui, que aí não tem, se tiver algo errado ele já troca. Um, dois, três, quatro, agora sim, agora vai, esse tio tem que ficar branco, ou no máximo amarelo, vamos ver, beleza, oxigênio já está enchendo já os primeiros trajes, beleza, vamos troca de cor, falta um ainda. Essa porcariazinha aqui, só para atrapalhar, né, essa pingolinha aqui, ó, talvez eu tenha que trocar, tá, daqui, tenho que trocar a escada para cá. Porque senão toda hora eles vão ter que trocar aqui, ó, para ir embora. Chato, né, vou ter que trocar as escadas aqui. Tudo bem que depois vão embora com tubulação, né. Aí, é isso que eu quero, branco e amarelo no máximo. Esse cabo aqui, ele já está com uma carga potencial de 87 quilômetros. Ok, é porque está misturado com esse aqui, né. Mas, por enquanto, não tem esse consumo, não. Tá, agora vamos testar a questão dos trajes. Já começaram a fazer alguns lá na base, deixa eu ver. Ah, fez nenhum, que legal. Porque eu não tenho, ah, tá, eu não mandei fazer ferro. Eu coloquei aqui embaixo, aqui, mas eu vou aproveitar essa água salgada aqui e vou fazer um loopzinho aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Vamos fazer um loop aqui, ó. Vou usar esse cano aqui mesmo. Na verdade, esse cano aqui, né. Plug aqui, aí essa água sobe por aqui. Ela deveria estar vindo para cá. Ué, esse aqui despluga aqui. Aqui é um loop de aquecimento, que eu não vou mais usar, né. Isso aqui vai mudar tudo isso aqui depois. Então, eu tiro isso aqui tudo. Arranca fora. Arranca fora. E arranca fora até aqui. Tá, por que que a água não veio para cá? Essa água poluída aqui. Aí, agora sim. Beleza. Vou trocar tudo aqui, né. Essa água poluída, ela vai entrar diretamente aqui. Assim. Monta. Monta. A temperatura dela não está muito alta, né. Vai misturar outras águas. Ah, 25 graus, tá tranquilo. E aí, a saída dela... Vamos jogar aqui para baixo mesmo. Vou jogar aqui. Essa água que lute. Tá bem frio. Embaixo aqui tá bem tranquilo. Puxei do lado certo ainda, sem querer. É o lado que tá mais frio. Podia pegar desta bomba aqui, na verdade, né. Se eu... Tá mais frio ainda. Mas tudo bem. E aqui, nós vamos produzir... Ferro aí, sem parar. Para voltar a produzir trajes. Vamos lá. Vamos fazer aqui a saída do traje agora. Que eu preciso... Organizar esse teste aqui. Eles nunca podem passar para cá. Do jeito que eu fiz. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso aqui? Deixa eu ver. Ponto de checagem. Deu cá logo todos. Beleza. Ó. Temos aqui um ponto de checagem. Então, isso quer dizer que se o duplicante passar de lá para cá... Ele vai soltar o traje. Né? Mas eu quero ver se ele passa... Para cá. Deixa eu ver. Ele passa. Ótimo. Perfeito. Funciona, então. Ele vai soltar o traje, ó. Olha lá. É, garoto. Mas volta aqui. Igor. Igor, 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 Igor. Pega o traje de volta. E desabilita isso aqui por enquanto. Bom, dá certo. Beleza. É, eu poderia deixar eles construir logo tudo isso aqui e fazer de uma vez, né? Deixa eles construírem logo. Aqui é de duplicante que vai se lascar todo aqui. Vamos até dar uma sub-10. Que aí eu já mudo as configurações de todos de uma vez. É... E aí eu paro de permitir que eles passem por aqui, ó. Na verdade... Eu deveria cortar aqui, né? Tecnicamente eu não preciso de todas essas portas, né? Não, preciso sim. É, eu posso colocar só a porta aqui, ó. Não precisaria de todas essas. Por exemplo, eu só colocaria desse lado aqui, ó. Permitindo passagem só pra lá. Nunca voltando. Aí eu posso tirar essas daqui, ó. É verdade. Ah, meu filho. Vem a essa traje, agora se vira. Me mandou. Deixa eu continuar essas escavações aqui. Só tem que tomar cuidado porque eu ainda não separei os feijões. Esse lado aqui tá muito... Falta muita coisa ainda desse lado. Meu filho, pode entregar e... E constrói? É que se eu continuar permitindo... Ah, eu já sei que funciona. Deixa eu desmontar essa porta aqui. Pra que eles venham e voltem por aqui, certo? Pronto. Agora eles conseguem ir e voltar. Falta uma. Falta quatro ainda. Eita, demora. E aqui vamos continuar escavando. Escavando não, desconstruindo. Ó, as estações de traje estão quase todas... Mano, é muito oxigênio. É muito absurdo. Acho que até baixou a pressão. Pior que não baixou. Não tem como baixar, né? É muita... É muita célula, não dá. Já, já não tem traje lá em cima. Fazer o seguinte. Vamos desabilitar. E somente com vagas. Assim. Ah, legal. Não dá pra copiar as configurações. Ô, inferno na minha vida. Esse negócio, viu, mano? Fazer de um por um. Tem que construir, tem que construir. Esse já deveria vir somente com vagas, né? Não deveria vir com a opção de... Vago. Pronto. Ó, obrigado, hein? Chegou. Deu a volta pra construir o ouro. Pô, tá entregando de 2,5kg, 2,5kg, mano. Não arrumaram ainda esse negócio. Somente com vagas e desliga. Acho que eu até... Praticamente fiquei sem trajes lá em cima, né? A quantidade de trajes que tem aqui. É, tô praticamente sem trajes aqui. Eu não sei quantos duplicantes estão pra fora. Mano, é impressionante. Quando eles querem fazer um negócio mal feito, eles fazem, né? Os caras tão vindo entregar 2,5kg de ouro em cada uma dessas... Desses pontos de checagem. E eu tenho os blocão de ouro pronto lá. Olha lá. Olha isso. Que desgraça que eles tão aprontando com o ouro aqui, mano. Aí, ó. O ouro tá todo espalhado no chão. Eu acho que tá ficando sem traje. É isso, tá ficando sem traje. Vou só ver uma coisa aqui. Resolver isso. É... Tira isso aqui. Só tem um detalhe, né? Ele só faz a pedida automática de volta de traje se o traje desgastou. Tá vendo que tá ficando o traje aqui no chão, ó? Porque não dá pra saber qual traje tá desgastado. É uma porcaria mesmo, né? Ok, baixou 300 mil de calorias. Construíram lá embaixo? Ainda não. É, eu não sei... Mano, eu não sei porquê. Mas eles tão entregando de 2,5kg e 2,5kg. É o supra-sumo da ineficiência. A gente tem que mudar de base logo. Eu não aguento mais isso aqui. Eu vou fazer um trilhão que vai levar tudo pra lá de uma vez, tá? Porque 20kg de comida é muita comida. Então é melhor do que arriscar os duplicantes e jogar no chão. E aí, mano? Como é que você tá aí nas suas estatísticas? Ah, o abissal já é 75 anos. Ele já não é mais 25 ciclos. Por isso que a reprodução dele caiu. Cai pra 22% por ciclo. Tá bom. Ok. É, mas aí tem um problema agora, né? Se eu quiser realmente que ele avance... Pro vagalume radiante, aí eu teria que dar churrasco pra ele. Pra aumentar essa porcentagem. Eu tenho churrasco? Não tenho, mas eu acho que eu tenho carne. É, tenho carne. Vamos fazer o seguinte, então. Pra mudar pro radiante logo. Depois o radiante come abissalito, tá? E a gente consegue manter o radiante só com abissalito. Eu vou tirar da dieta dos duplicantes carne. E churrasco. E a carne seca pode deixar que ele... Tá, ok. Tá pra fazer churrasco, né? Tá pra fazer churrasco no automático. Inclusive tá caindo um aqui agora. Pô, tem 12 mil calorias de churrasco, pô. E aí eu vou colocar... Esse bicho come quanto? 300 gramas, não é? Pera aí, que não é aqui que vê. É um quilo por ciclo. Tá bom. E aqui nós vamos remover, então. Ele não vai tirar tudo? Pô. Não tá desmarcando? Sacanagem. Meu Deus do céu. Churrasco. Tira o resto. Ele tá tirando o churrasco de todos. Churrasco, só que eu quero aqui só um quilo. Aí, boa. Vai comer, bicho. Ele comeu o abissalito de dentro do... Do transportador? Não sabia que isso era possível. Ele comeu daqui, ó. Então ele come do transportador também, certo? Se ele come um quilo... Vamos aguardar pra ver se ele bota o ovo do radiante. Até ele botar o ovo, acho que dá tempo. Aqui. Desabilita. Mais algum? Aqui. Desabilita. Aqui já tá tudo certo. Só falta eles fazerem a mudança. E aí, eu vou tirar essas portas aqui. Eu vou mudar tudo pra uma porta só. Depois eu tenho que levar os trajes tudo pra lá de volta. Pra de redistribuir. Inclusive, como é que tá ali embaixo a chegada da água poluída aqui? Ok. Ok. Só quebrou aqui a saída porque provavelmente já tá cheio já aqui de... Alguma coisa muito que... Não, não tá. Aí, tem petróleo bruto. 10 quilos de petróleo bruto a 405. E aí, quando ele sai, ele já sai petróleo refinado e quebra a saída. Por isso que tá quebrando aqui. Tá tendo mudança de fase, né? Dentro do cano. Aí, ele quebra mesmo. Sem problemas. Vamos colocar pra reparar esse cano. E aqui, vamos mandar trazer todos os trajes pra cá. E desgastados também, se tiver. Sob 10. Traz tudo. Eu preciso redistribuir os trajes ali que deu ruim. Vai, meu filho. Para de entregar essa minha... Aê, obrigado. Beleza. Muda. Somente com vagas. Desmonto isso aqui. E aí, essa porta vai ficar aqui agora. E aí, eu proíbo os duplicantes de ir pra lá. Não. De voltar, né? Isso. Eu permito eles ir pra lá. Mas eu não permito eles de voltarem. É isso. De novo, eu confundi. Estão pegando os trajes? Só precisa redistribuir lá. O negócio tá feio. Olha, estão vindo buscar. Como eles soltaram os trajes lá, a estação não entende que tem que devolver o traje. Porque quando que a estação fica com pedida de traje novamente? É quando o traje desgastado é entregue. Acabou? Acho que acabou, né? Tá vendo? Eles não conseguem vir pra cá. Não tem duplicante suficiente pra fazer as tarefas aqui fora. Aí, vamos agora entregar trajes aqui, certo? E para de trazer traje pra cá. Pode desmontar. Pronto. Ele vai entregar os trajes aqui. Aí, certinho. Certo, garoto. Agora acho que é que eles voltaram a trabalhar, né? Tá tudo desligado já? Desligou tudo. Ok. Parte dos trajes já tá no esquema. A gente só precisa agora entregar os trajes aqui embaixo também. Não tem jeito, tá? Traje também é um por um. Eita, pô. O que aconteceu aqui? Que ficou gigante a tela do... Doideira? Vou entregar todos os trajes. Pronto. Deu trabalho. Porra! Força bruta. E aí, agora deixa eu pensar. Caramba, tem uma torre de quatro líquidos aqui. Três. Olha isso. Quase cinco, hein? Se essa água poluída estivesse aqui, seria quase cinco. Seria cinco. E aí o negócio é o seguinte. Agora a gente precisa começar a separar aqui o joio do trigo. Né? Porque isso aqui não existe. Isso aqui não existe. Certo? E toda essa tubulação, ela não vai mais compactuar com esta outra aqui, ó. Então isso aqui não existe mais também, ó. Eles não podem mais fazer esse caminho aqui. Mas eu vou deixar por enquanto que eu vou fazer alterações aqui em cima. Nossa, quanto oxigênio poluído. E eu preciso começar a aumentar a pressão do oxigênio. Olha o tanto de hidrogênio aqui. E depois montar aqui o setupzinho aqui do... Da... Da reserva natural. E aqui, tá? Pra quem não percebeu, aqui vai ser reserva natural. Quem é ligeiro já tinha percebido já. Porque é que eu fiz esse espaço aqui fora aqui. Não precisa ser tudo a reserva natural aqui. Mas pelo menos aqui, ó. Tem que ser uma reserva natural. Onde eles vão passar aqui embaixo. Então aqui eu vou fechar. Ô filha da mãe. Vou fechar aqui. Aqui eu vou colocar um bloco... Eu vou colocar um bloco de junção. De tubo aqui, ó. Adaptador. Assim. E aqui vamos isolar. Já tá feito o airlock, né? Pra quem percebeu, o airlock já tá feito. Ele só precisa fazer a... O ideal mesmo é que eles só saiam daqui de trás. De trás não, de... De tubulação. Mas nem sempre vai ser possível. Na verdade... Eu vou fazer... Peraí, vamos mudar isso aqui. Peraí, cancela, 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 cancela. Demônios. Saída aqui. Reserva natural. E a gente faz o airlock aqui, ó. E aqui eu coloco várias saídas de... E aqui eu tiro. Detalhe, tá? Se os duplicantes passarem com a tubulação dentro de uma reserva natural, eles pegam o bônus, tá? Se a tubule... Se ele mesmo que eles passem... É... Por dentro da tubulação. Tinha um mod que eu usava, que permitia passar a tubulação dentro das paredes e de portas. Só que se você não permitisse a passagem pelas portas, eles ficavam bloqueados. Demorou pra eu perceber isso. Tirar aqui. É, basicamente é isso aqui mesmo. Não, vou mudar pro lado de cá, né? Vou deixar pro lado de cá. Só aqui. Aqui eu ponho uma estação. A estação, ela é considerada maquinária industrial? É... Excelente escudo de radiação. Fator de absorção de radiação. O 0.85. É grande bosta, né? A estrutura não é... Não é. E aí aqui, criamos o vácuo. Eu acho que não vai criar porque a água... Bom, por enquanto não precisa, tá? Me importar com isso aqui. É... Isso aqui vai sair tudo daqui. Essa água aqui vai sair toda daqui. Então, por enquanto, não preciso me importar muito com isso, não. Mas aqui nós vamos ter uma hub de lançamento. Nove estações de lançamento. Daria pra colocar dez se eu puxasse tudo um pra trás. E é o que eu vou fazer. Assim. Monta aqui. Pronto. Isso aqui vai ser a hub de saída. Daqui eles vão... Isso aqui lança quarenta duplicantes até. De uma vez. Uma vez não, né? Só lança dez de uma vez. Mas vocês entenderam. E a bateria carrega quatro lançamentos. E cada vez vai chegando mais trajes aqui, ó. Vamos ver como é que tá a produção aqui. Boa. Boa, garoto. E os trajes, quantos já tá a contagem? Já estamos em meia nove. Olha aí. Número cabalístico. Meu amigo é trabalhoso, viu? Vocês tão achando que é brincadeira? O negócio aqui é punk. Deixa eu tirar isso aqui. Tira esse aqui. E vai tirando isso aqui. Esses três. Vamos lá. Vamos fazer agora a parte dos trajes. Que vai ter que arrumar esses trajes, né? Então nós vamos trabalhar aqui com uma estação de trajes. Ela vai ficar... Pode ser aqui na ponta. Não tem problema. A temperatura dela também... Pode ser chumbo, né? Ela tem temperatura de sobreaquecimento. Não vou fazer de aço, porque eu tenho... Vou fazer de ouro. Vou deixar um espaço no meio entre as duas. Certo? Por que que nós vamos deixar esse espaço? Porque os trilhos vão levar trajes de baixo e vai entregar por cima. Aqui. Vai sair os trajes. Vai ter um autocoletor aqui que vai pegar os dois. Tá bom. Aqui. Aqui. Beleza. E o retorno deles... Pode ser que dê problema aqui. Deixa eu ver. Pera aí. Um autocoletor. Coletor. Eu posso colocar ali um pra cá. Esse eu vou colocar... Ah, não. Dá pra construir em cima. Não tem problema. Autocoletor. Aí aqui vai ter um carregador de transporte que vai fazer a entrega dos trajes. Só tem que ter o retorno, né? Pera aí. Fiz cagada. Não pode ser assim. Tem que passar... Não, não. Passou... Parou, parou. Parou. Tem que passar por todos. Tem que passar por todos. Tem jeito. É... Ih, fiz errado. Tira aqui. Tem que ser a mesma... A mesma reta. Daqui pra cá. Só pra me atrapalhar ali na entrega dos trajes, né? Deixa eu pensar. Tem que passar a linha reta por todos. Vai, vai assim mesmo. Aqui. Aqui. E tem que ter o retorno. Lá pro começo. Tem que voltar pra lá. Vou dar dois de espaço aqui. E entra com uma ponte, né? Assim. A ponte aqui. Pode soltar a pausa. E o autocoletor... O carregador, na verdade, tá aqui, ó. A prioridade vai ser do retorno da ponte. É isso mesmo. E aí, as entregas. Nós vamos puxar daqui. Isso aqui não é entrega. Isso aqui é retorno. Então, é uma linha reta. E vai entregar todos os trajes gastados pra cá. E aqui. Esse aqui vai ter que fazer uma curvinha macetosa. E esse aqui vai passar também direto com uma ponte. Aqui. E vai ter que ter outra ponte aqui. Aqui. E aqui. Pra quem é, tá bom. Uma ponte aqui, uma aqui, uma aqui. E uma aqui. E tudo isso... Com o carregador de transporte. Aqui. Rapaz. Pode conectar tudo. Nesse fio. Ô, louco, bicho. Aqui já tá configurado, tá? Eles nunca voltam. Por aqui. Pra não acontecer aquilo que eu falei. Do duplicante pegar uma tarefa. E descer pela SCA. Pelo pós de bombeiro. E voltar por aqui macetosamente sem traje. Tá? Com essa porta aqui. Eu tiro isso. Trés baixou. Comida tá dando uma baixadinha. Mas a gente tá quase lá já. Tamo quase lá. Calma. Acho que mais uns dois episódios no máximo. A gente consegue fazer a mudança. A parte dos trajes. Tá pronto. Faltou alguma coisa? Não. Tem eletricidade. Tem logística. Tá entregando os trajes. Tudo certo. Aí pra gente fazer a mudança. Eu preciso começar a levar oxigênio lá pra cima. Né? E como é que isso vai ser feito? Putz. Vai ter que ser... Mano. Vai ter que ser na força bruta aqui também. Não vai ter jeito não. Vambora. Deixa eu desconectar esses cabras aqui. Assim. E nós vamos levar pra lá. O restante, né? Do oxigênio que vai sair daqui. Esse aqui. Mas por enquanto eu preciso levar só essas bombas aqui, ó. Eu não tenho ainda duplicante que vai consumir tudo isso, não. Então vamos levar ele à reta. Peraí. Começa a dar de baixo, Marcelo. Vamos lá. Isso aqui sustenta 10 duplicantes. Então, essas saídas aqui no geral. Elas vão fazer todas a mesma coisa. Tá, e aí se sobrar oxigênio, passa direto e joga lá pra dentro das salas em algum lugar. Basicamente é isso. É... Um, dois, três. Bom. É. Bom, vai ter mais bombas depois, né? Só preciso levar essas quatro pra lá pra começar a pressurizar lá dentro. Então a próxima é você. Que aí o ideal é que a gente não encoste um duto no outro. Na verdade eu até posso encostar porque não vai ter outro duto aqui. Tá, esse aqui... Acho que dá um pra cada... Dois, quatro, seis... É, oito duplicantes. Então pode ser esse aqui bem pra cá. Que eu ainda preciso fazer ali a parte do... E aí esse duto fica por aqui. Depois a gente vê o que faz com ele. É. E aí o próximo... Dois, quatro, seis, oito. Seria aqui. Deixa pra cá. Deixa ele aqui por enquanto. Pra gente ver o que faz com ele. E vambora. Vai pegar bem em cima da fumarola, né? Ah não. Ainda teve um espaço. Pera aí. Onde é que é o cano? É esse aqui. É aqui. E esse aqui vai pegar bem em cima da fumarola. Pior que não vai ter jeito. Vou ter que passar ele por aqui. Em algum momento vai me atrapalhar, tá? Mas até lá. O Duis vai ter tirado as escadas todas, né? Eita. Esse aqui passa por aqui. E por enquanto fica até aqui. Rapaz, a escala aqui do bagulho tá perigosa, viu? Vou ter que fazer uma escadinha aqui pra eles conseguirem construir tudo. E preciso de escadas aqui. Que eu acabei tirando, né? Preciso de uma escada aqui. Tá inacessível esses daqui. Não, esse aqui tá acessível. Eles conseguem. É só esse aqui que tá inacessível. E aí, obrigatoriamente, vamos ter que puxar de novo aqui. Se eu passar aqui no meio... É. Não, peraí. Vamos mudar. Aqui no meio. Aí eu só preciso fazer um lance de escada. Um aqui e um aqui. Se menos escada eu fizer, melhor. Rodzinho do andame. Faz falta? Não faz falta não? Tá. O que que falta, Marcelo? O ideal é que eu acelerasse a entrega do oxigênio lá em cima, enquanto eu vou fazendo as saídas de oxigênio. Eu preciso começar a pressurizar lá em cima e eu tenho já que isolar essas áreas. Aqui vai subir aqui, até aqui e fazer essas construções aqui. Tá. E eu ainda preciso fazer a parte da refrigeração. É, ainda falta bastante coisa. Falta fazer a refrigeração da comida, faltam umas coisinhas aí. A gente pode roubar tranquilo essa temperatura das chuvas de meteoro aí. Acho que dá bom. Vamos roubar com certeza essa temperatura aqui. Não é possível, eu tô ficando mole. Tô ficando mole. Mano, que folga é essa? Então tá funcionando aqui o aquecimento, ó. Tá passando por aqui pela água, tá esquentando, tá roubando um pouco dessa temperatura aqui. Show de bola. Isso aqui era pra tá fechado, não era não? Ó o perigo. Tá bom. Vamos secar essas águas que tem aqui. Acho que aqui tá meio... Não tem nada aqui por enquanto que vai me dar algum problema se eu secar, né? Aqui não. Eu ainda preciso trazer... Deixa eu ver. O que é que eu preciso trazer pra cá? Seca aqui. Seca aqui. Aqui eu ainda nem fiz a parte interna. A parte do vidro ali vai sair. Tá bom. O que mais? Aqui ainda falta fazer a parede de fundo, né? Deixa eu desconstruir aqui. Pra já fazer que depois eu tenho que trazer um gás pra cá. É, vai dar um trabalhinho ainda. Ali a parte da cozinha não tá tão simples, não. A parte dos trajes entrega. Aqui tá tudo certo. Aqui depois ainda falta fazer alguns ajustes, né? Mas eu preciso fazer agora... Isso aqui, ó. Tem que tirar... Isso aqui porque tá estragando o quarto. Isso aqui agora é equipamento industrial, né? Tira tudo. Mudar de lugar. E ainda tem que mudar esses blocos aqui pra vidro, né? Eles têm que perceber essas decorações de baixo aqui. Vamos fazer o controle de temperatura, mas se for frio não tem problema. A princípio. Se não for menos de 90, né? 90 negativo. Tá tranquilo. Beleza. Aqui embaixo eu já coloquei 100, né? Já ficou com as... Aqui eu já fiz com as saídas no lugar certo, ó. É... Vamos remover isso aqui. Não, aqui não remove, né? Só preciso trocar aqui, ó. Eu preciso que eles compactuem aqui do mesmo oxigênio em tudo. Então é aqui, ó. E aqui e aqui. Coloco, certo? Esses vasos aqui vão ter que sair pra eu poder... Peraí. Não é só... Não é todos, não. É só esses daqui, ó. Aqui não precisa. 4. Aqui não precisa. Aqui não precisa. Aqui já tá ok. Né? Eu coloquei a mais aqui, mas não precisa, né? A gente sabe que esses daqui não vão precisar. Desmonta. 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 Vocês acharam que tava... Tava facinho fazer a transferência, né? Acharam errado. Muita coisa pra fazer. Deixa eu ver se deu certo lá o vagalume. Estamos em... Olha! O vagalume radiante 94%. Parece que deu certo. Queria falar não, mas parece... Será que já tem o ovo do radiante? Já tem dois, já, pô. Cancela. Muito rápido, mano. Consegui fazer isso aqui muito rápido. Tô impressionado. Ele não copia, né? Ah, copiou. Tá. O tempo de incubação do radiante... 7% por ciclo. Tem que esperar nascer agora. Esses vagalumes sem vergonha. Vagabundo. Manda tudo pro espaço. Quer dizer, nesse jogo não pode falar mandar pro espaço. Mata tudo. Tô. Aí, boa. O que tem na impressora? Boa, não veio mais nada na impressora de... De blueprints. Semente de caniço? Eita! 11 de atlético. Vou ter... Mano, vou ter que pegar. A escavação só é diminuída. A velocidade do uso do banheiro diminuída. Pouco importa pra mim. Mano, vou ter que pegar. Não pode deixar passar esse duplicante. Seja bem-vindo. Quem vai ser o sortudo? Diogo! Amigo imaginário. Seja bem-vindo, Diogo. Obrigado. Foi apoiar o canal há tanto tempo. É folgado. Já chega jogando fliperama já, mano. Deixa eu falar. Ver esses duplicantes. Deixa eu só dar uns pontos aqui pra ele. Mesmo ele chegando aí com essa velocidade toda. Aqui, ó. Já dá o ponto de carregamento pra ele. Como é que tá a fabricação? Já tá em 49 e traz, ó. Então nós já temos traz o suficiente pra fazer a mudança. É... Hidrogênio aqui tá ótimo. O oxigênio só tá subindo. A água lá embaixo, ok. Já uniu aqui, ó. Uniu as águas. Né? Isso aqui eu preciso escavar. Os duplicantes conseguem. Consegue. Eles chegam aqui. Tem uma característica interessante do fundo dos asteroides, tá? É que sempre é possível os duplicantes andarem pelo fundo inteiro do asteroide, tá? Nunca vai ter um lugar onde o neutrônio tem 3 de altura que fica impossível do duplicante escapar. Essa é uma característica interessante aí do fundo dos asteroides, tá? Por mais zoado que seja o fundo em termos de neutrônio, nunca vai ter um lugar onde é 3 de altura e um duplicante não consegue pular. Não sei porquê, mas é assim. Só sei que foi assim, como diz o Chico. Mano, agora tem tarefa pra esses caras, viu? Agora tem tarefa. Aqui tá fechado. Aqui está fechado. Cadê o outro daqui que tava aqui no meio? Onde é que ele tava? Aqui. Está devidamente fechado. Perfeito. Tinha mais um aqui que também está fechado. Eles não construíram ainda aqui, ó. Baixa prioridade. Se explodir aqui no meio da base, lascou, hein? Esse aqui é perigoso. Esse aqui é perigoso. Os outros também estão todos sendo armazenados. E aí, em breve, a gente já começa a filtragem. Essa água tem muito duplicante ocioso, né? Ou não? Não, não tem não. Não? Como é que vai ter duplicante ocioso, pô? Não tem como. Tem muito trabalho. 33 duplicante e ninguém ocioso. Ah, já desconstruíram aqui, ó. Então agora tá vazando lá pra cima. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar essa configuração e colar nas outras saídas. Faltou a pingolinha ali de automação, né? Tudo bem. Aqui, ó. Copio isso aqui. Certo? E aí eu saio colando. Assim. Aqui. Aqui. E aqui. Por enquanto até aqui, né? É. Por enquanto é até aqui. É. Aí tem uma coisa que eu preciso fazer aqui agora. Eu preciso que essa área aqui no entorno seja de blocos de malha. Isso aqui seja bloco de malha. No geral, a maioria desses blocos aqui eu preciso trocar, né? Mas esses aqui precisam ser de malha que o oxigênio tem que pirulitar aqui em volta. Acho que aqui já virou tudo quarto individual já. Pronto. É isso. Agora tem trabalho pra eles. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Vou remover esses cabos de automação aqui e fechar a decoração. Deixa eu ver como é que tá aqui. Aí, ó. Tudo quarto individual. Quarto privado, né? A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.